Só que falando de interface de áudio, tem uma que eu indico pra vocês, que é essa aqui ó, VS2 Pro. São vários modelos de VS2 Pro que tem no mercado, inclusive é um produto musical América, VS2 Pro. Aqui no meu canal tem vários vídeos falando dessas mesas, no canal do Vanderlei Souza, tem um link na descrição do vídeo. A interface dessa mesa aqui é bem top, porque você pode conectar um celular direto na mesa, você tem as entradas de áudio, aí você pode transmitir pra uma live no Instagram, no Facebook, pode gravar vídeos e já sair postando, tá? Por que que eu digo que é mais vantagem você ter uma mesa com interface do que no próprio teclado? Porque com a interface da mesa, além da conexão com o celular, você tem volumes, você tem equalização e você consegue colocar microfones com efeito, pode trazer um sinal de outro local pra cá, sendo que a interface de áudio de um teclado, no máximo você vai ter a entrada básica do teclado e você não vai ter outra equalização. Numa interface de mesa, você tem um pré diferente, você tem ganho e tem muito mais recursos. Eu aconselho você conhecer os produtos VS2 Pro. Eu uso aqui no estúdio há muito tempo, vale muito a pena. São vários modelos e você que toca teclado, você precisa conhecer pra você fazer live no TikTok, live no Instagram. Hoje em dia, tudo é digital, então é bom a gente estar conectado com esses produtos. Beleza?